Música Respeitar acima de tudo Criar intuito de esforço Conter espírito de agressão Esforçar-me para a formação do caráter Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão Estes são os cinco mandamentos do Karatê Ou melhor, os Dojo Kan Essa arte marcial japonesa é conhecida e praticada no mundo inteiro E em Mossoró, protagoniza um projeto gratuito Chamado Karatê para Todos A iniciativa da Prefeitura Municipal tem como um dos coordenadores O Karatê Capotiguar, o Wilson Ribeiro A ideia do Karatê para Todos surgiu através de um convite do secretário de esporte Após participar de um evento no qual foi realizado aqui mesmo, no ginásio Ele achou aquilo um evento belíssimo, pela grandiosidade do evento E aí nos fez o convite para desenvolver um projeto aqui no ginásio municipal Um projeto de forma voluntária A gente já desenvolve esse trabalho Digamos que seja, sim, Karatê para Todos Mas de uma forma particular Eu tenho meu instituto, a gente trabalha em algumas escolas particulares E aí depois desse evento Depois que ele prestigiou o evento Ele nos fez esse convite e a gente aceitou E daí então damos início a esse projeto Karatê para Todos Pensando justamente em formar atletas, bons cidadãos também Para que possam se preparar para a sociedade O projeto Karatê para Todos tem como foco as crianças e jovens Com idades entre 10 e 18 anos A ação é possível, pois há o apoio de instituições Como a Federação Norte Rio Grandense de Karatê E a Confederação Brasileira de Karatê Hoje nós temos o apoio da FNK A Federação Norte Rio Grandense de Karatê Em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Juventudes E esse apoio dessas duas entidades é bem importante Porque nós somos uma entidade oficial Então a partir do momento que a gente desenvolve esse projeto Essas entidades precisam ter conhecimento do que está sendo e está acontecendo Então essas duas entidades estão nos apoiando Que a gente possa, através desse projeto Quem sabe também formar grandes atletas A atividade física para crianças e adolescentes Introduz hábitos saudáveis Melhora a saúde física e mental Ensina a lidar com regras e frustrações Facilitando para esses jovens o convívio social Mudança de comportamento É o estado físico e emocional dele A escola ele vai bem É um projeto que ele se interessa Ele gosta muito E por isso eu faço essa parte também E não são apenas os adultos que percebem essa melhoria Os jovens alunos também notam que seus comportamentos Tiveram uma mudança positiva com as aulas Ajudando também nas atividades escolares Depois dessas aulas que eu fiz só três Essa aqui é a terceira Me ajudou muito a conter o espírito mesmo Na agressão Eu estou ficando mais calma esses dias E está me ajudando bastante a estudar Porque normalmente eu me estresse estudando E os princípios do Karatê Citados no início dessa matéria Deverão ser levados para a vida dos alunos Que tratam o projeto com seriedade E se dedicam para o aprendizado das técnicas Levo muito a sério Vou levar para sempre isso Participar das aulas é um momento que proporciona Muito aprendizado E prazer para esses jovens Que esperam a semana inteira Para os encontros nas tardes de sábado Gosto porque é bom Ensino Como é que se tira o estresse As expectativas para o crescimento do projeto São altas De acordo com o Sensei Que espera a chegada de mais jovens Após visitar algumas escolas de Mossoró Nós ainda não passamos de forma formal Nas escolas Como havíamos combinado Desde que as inscrições foram abertas Hoje já se tem 30 alunos inscritos Já conseguimos dividir E formar em duas turmas Essas equipes Então tem uma boa perspectiva De conseguirmos aí De 50 a 100 atletas Participando do projeto Karatê para todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí